Não foi ratificado aqui, perdeu com uma chance, volta na outra Vai o forte e quieto descendo, meio e dois, prepara a dupla, já passou a volta, vai Parque Dois Irmãos, Valpio Doze, vai forte e quieto agora, Jéssio Pereira Esse irmão vem agora, Junis Pesce, vai Jéssio Pereira, vai descendo Zero, ele pegou a primeira faixa Ele vai aqui, ele vem no Morão, se apresenta, prepara a dupla, já volta, prepara pra voltar Não, Léo, ele vai voltar, viu Léo? Vai descendo o Moravio, vai descendo o Moravio Não, Léo, ele vai descendo o Moravio Não, Léo, ele vai descendo o Moravio Não, Léo, ele vai descendo o Moravio IssoLetro Commentar Não, 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 não. Não, 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 não. a ropão da casa ropão a gente falou que eles caras furam o vatano já não vai ter um barco para a palha aqui para não rir não sei o que tu vai tocar esse barco deixa ela morar o vatano já foi no chão vai dar certo para a palha tem que ter um barco o vatano já foi no chão vai para a palha o vatano já foi no chão o vatano já foi no chão batlinha é bom olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. A cura, se lembra para o seu para o seu movimento que a gente quer. A cura, para você, velho! A cura, para você, velho! Aleluia! Escalava, safado! Tem que gozar para ali! A cura, para aina, com a cura, para avida! Vem, vêm! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Valeu, boli! Aí, eu vim ver o banho de lá, aí! Ó, perdiu! Vem, vem! Vai bater o prejinho com o emílio! Vai bater o prejinho com o emílio! Vai bater o prejinho... Vai bater o prejinho! Vem, vem! Vem, vem! Vamos lá, vamos lá ele é abençoado E aí, esse coro? Esse coro, só um. Está de zerar, tá? Está de zerar, tá? É, estou na bagatão. É, não. 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 Olha, boa. O que é isso? Amém. 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 Codobum para a retaguarda, faz a força, leva o boi da carga. Valeu, boi. Aí cinco vão passando, já se abre assim, vai que o Vitor Rayara reduzou, já reduzou, pois já bateu para a dupla do Vaqueiro, vai do boi. S. Vitor Rayara, trabalho perfeito, vai no produtor, para a canhara, Zé Doca, para o Maranhão. S. Vitor em busca das linhas paralelas para a retaguarda, ele leva o boi da carga. Zero, depois da primeira caixa. Então aproveita o aumento para o Vitor, já não volta, vai voltar, Leão, aí. Quatro do bloco, Leão. Seis apresentaram, dois erraram. Depois da tropa feminina, tem um duelo, o rabotinho, aí. E aí. Pronto. Aqui para o Vitor, vai a parte do Vaqueiro, para o Boi, dessa é o Jás Pereira. Trabalho perfeito, do produtor, passa a volta, ele aperta, não chega, Júlio Brandão. Aí busca das linhas paralelas, vai Jássio para a faixa, ele leva o boi da carga. Vamos, vamos. O Vaqueiro já foi falando, o Boi, já se apresenta, o Fino Brandão, que vem a peste, na peraona, na cria, estacionada, pré, para e vem lá. O Vaqueiro já cruzou, o Júlio Brandão já cruzou. O Júlio Brandão já cruzou, o Boi, já participado, o Vaqueiro vai no Boi, dessa é o Júlio Oliveira. Esse Júlio, o trabalho perfeito, o Produtor, vai montado, o Chilmilho. Volta da Pescado, que ele representa, essa Luísa é capital. Aí para a reta, aguarda, carrega, faz a força, leva o suco, oi da carga. Vai, vai, vai. Júlio, pode voltar na outra, Júlio, no 1016, volta na outra. O Lucas Oliveira já volta, o Rocha votando, volta Júlio. O Júlio Brandão já cruzou, o Boi, já participado, o Boi, já vem, correu, vai no Boi, dessa Júlio. No Calceiro, dá uma chegada lá no Calceiro, vai, meu Deus. É o Júlio Brandão, trabalha perfeito, o que eu fiz na rota, vai montar, vai, 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 vai. Vai, 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 vai Júlio, trabalho perfeito, vai botanilhas para Lela, para a retaguarda, vai para a faca, leva o boi da carga. Valeu boi, para Moreno. Júlio Váquilo vem valeu boi, já passou para outra rodada. O Júlio Valdão que vem a pista, JW Pesca, vem agora, vem a 1006, prepara, ele vai e vem na outra, vai e vem na outra, chega Júlio Valdão agora. Vai, Júlio Valdão, Júlio Valdão. Júlio Valdão, Júlio Valdão, Júlio Valdão, tudo pronto, foi em cena, foi pronto, deixa livre, liberado, vai Júlio. Essa é o Júnior Bradão, trabalho perfeito, Lucas Oliveira Entrega o protetor para Júnior, que é bom testar o viu Jota dá para o pescado, ele apresenta a família 6 Ele vai voltar na outra, vai para as paralelas Vai Júnior, descendo, leva o boi da carga Ele vai voltar na mídia Ele vai voltar na mídia 6, vai ver? Vai bater para Júnior Bradão, desce o governador Vai botar o quadro 1, desce o trabalho perfeito Vai mudar as paralelas, vai Júnior Vai baixa, olha para o boi da carga Ele forçou para mais uma parada com a Cerdãs E o Gacheta, Rocha vai afetar, agora já se apresenta Vai ter Rocha, passa a casa, o final Vai ver que a Ficicultura vitória Vai ter o Júnior, 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 Júnior Vai lá para lá, para cá Jota, agora Roma, Jota para correr, para passar 1, vem, virou, Jota, 1, vem, virou Vai passar, parado para o baqueiro, manda o Bola, vem Desce a dupla, vai o Rocha descendo Olha a Ficicultura vitória Júnior, 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 J Vai no boi 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 Vai no boi